De acordo com o relatório publicado pela Anistia Internacional, a violência contra ciganos tem aumentado significativamente na Europa, especialmente na França. Outras associações dizem que a maioria dos 20 mil ciganos que vivem em acampamentos improvisados fora de cidades francesas estão sob constante ameaça de despejo. Lionel é um membro de uma associação chamada Home Civic, cujo objetivo é promover a inclusão dessas pessoas na sociedade e ajudá-los em procedimentos burocráticos. Ele visita regularmente acampamentos ciganos para educar as pessoas sobre diferentes temas, como o pleito. De acordo com Lionel, toda eleição aumenta o medo da população cigana. As eleições são, muitas vezes, assustadoras para essas pessoas. Grupos de extrema direita podem prejudicar os ciganos ao invés de oferecer um trabalho ou alguma ajuda. Muitos deles estão tentando se integrar na sociedade francesa através da participação em eventos nacionais. A cigana Mirabella Margelu vende buquês de lírio nesses eventos e diz que está preocupada com o destino de sua comunidade após a eleição de um novo parlamento europeu. Eu tenho medo das eleições. Não sei quem vai ser eleito, quem vai ganhar, a extremista ou o Partido Social. Eu tenho medo de estar pior do que agora no futuro. Pesquisas eleitorais apontam que o partido anti-imigrante está com cerca de 22% das intenções de votos à frente dos conservadores da oposição. A líder do grupo de extrema direita Frente Nacional, Marine Le Pen, lançou um ataque sobre a União Europeia, incitando os eleitores a punirem os atuais deputados do parlamento, a quem ela culpa pelo declínio comercial da França. Marine Le Pen defende a recolocação de barreiras comerciais para proteger as indústrias francesas, rejeitando os argumentos de que a Europa é dependente de exportações e tem mais a perder com uma guerra comercial global. A líder prevê que os partidos anti-União Europeia vão conquistar assentos suficientes para formar um grupo político no legislativo, ganhando acesso a mais financiamento da União Europeia e uma maior influência no funcionamento do bloco. O partido de Le Pen fez questão de tornar o sem-teto um tema de campanha para as eleições municipais na França. Ela disse que, por enquanto, não viu nenhuma solução para o problema, mas a França deve limitar a imigração. Cada país tem de ser capaz de controlar suas próprias fronteiras e decidir a sua própria política de imigração, sem ser influenciado pelas ameaças ou chantagem da União Europeia. Precisamos fazer o que a Suíça tem feito, recuperar o controle de nossas fronteiras. De acordo com o sociólogo Eric Fassin, autor de um livro sobre a política em relação aos ciganos e imigrantes, os políticos usam a questão do sem-teto para reunir eleitores. Eles não têm participação econômica. Como consequência, a forma como são tratados é de que eles são inúteis economicamente, mas são muito úteis politicamente, porque eles servem como um bode expiatório. Eles são os únicos que podem ser legitimamente rejeitados. Entre 22 e 25 de maio, os eleitores dos 22 países da União Europeia vão às urnas escolher os novos integrantes do Parlamento Europeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.